E o goleiro Tom, o goleiro Tom que volta agora ao Vale do Paraíba, agora para vestir a camisa do São José Esporte Clube, ele que já vestiu a camisa do Joseense lá em 2012, aquela campanha fantástica, subiu com o time da Bezinha para a Série A3 e o Tom está com a gente para falar sobre esse retorno dele ao Vale do Paraíba, agora vestindo a camisa do São José Esporte Clube. Tudo bem Tom? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui para os ouvintes da Rádio CBN. Caiu, caiu o contato com o Tom, já já a gente vai, o Edson Ramiro vai fazer o contato com o goleiro Tom, goleiro experiente, 32 anos, já passou por várias equipes, ele que é natural de Guarulhos, ele depois do Joseense, ele passou pelo Interporto, pelo Novo Horizontino, onde ele foi bem, São Carlos voltou para o Novo Horizontino, depois Marcílio Dias, São Caetano, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Nova Venece e agora no São José. Retomamos o contato com o Tom, o Tom eu dizia que você está de volta ao Vale do Paraíba agora para jogar com a camisa da Águia do Vale, antes você jogou pelo Joseense e tem bons serviços prestados no Joseense, inclusive com acesso. Tudo bem, Tom? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, é sempre um prazer falar com vocês, saudades, né? Faz anos que a gente não conversa, obrigado por essa oportunidade também, é a primeira entrevista que eu estou concedendo aí para a galera da região, para a nossa torcida. Feliz com esse acerto, feliz de estar nos maiores clubes do interior aí, né? Pela história, pelas conquistas passadas e feliz em retornar a cidade que me deu muito amor, carinho e respeito e me abraçou quando eu tive a oportunidade de trabalhar por dois, três anos. Ô Tom, você está em Guarulhos atualmente, você é natural de Guarulhos, você está, hoje você está em Guarulhos? Tô, tô aqui na minha casa aqui, com a casa do meu pai e da minha mãe, Guarulhos, do lado do aeroporto, inclusive acabei de chegar aqui do treino aqui, tô treinando, tô treinando mais aqui do que na pré-temporada, pô, Deus quiser, vamos chegar voando aí, com fé em Deus. Ô Tom, você está com uma academia de goleiros também? Não é exatamente minha, 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 né? Minha junto com uns amigos meus aqui, uns joga o Amador de Estado, tem um que é ex-goleiro profissional e aí a gente tem uma parceria aqui onde treina goleiros parados, de terceira idade, que joga Amador, tem feminino também, a goleira do Palmeiras, a Tati, ela treina com a gente, tem a Monique também, que é a goleira do Corinthians e da Seleção Fute 7, treina com a gente também, então tem uma galera boa, de criança até a terceira idade. Legal, e legal ter essa experiência, esse contato com um atleta profissional como é você, com um atleta profissional do futebol feminino, outras idades, isso aí motiva também todo mundo, né? Tanto quem está começando, quem estava meio parado, está voltando, o profissional que quer reativar aí a forma física, a forma técnica também embaixo dos três paus, bem bacana a iniciativa, hein Tom? Sim, com certeza, inclusive um tempo atrás aí pediram para abrir vaga para, não é questão de preconceito, né? Porque é difícil a gente ver esse tipo de situação, né? Queria vaga para criança feminina até 13 anos, olha o ponto que está chegando, querendo treinar com a gente, só que a gente não tem conhecimento, né? E a gente também não tem experiência de trabalhar com crianças da parte feminina, né? Entendi. Porque tem as goleiras que postam tudo e são tudo famosinhas aí no Instagram, não sei quantos mil seguidores, aí elas acompanham e elas querem treinar, se espelham nelas, né? Na Tati e na Monique, e a gente não tem como treinar elas, né? A gente até deixa assistir o treino tudo, mas treinar, trabalhar, a gente não consegue. Legal, aí já é um nicho para vocês irem atrás aí, vocês e seus parceiros, procurar pessoas que trabalham especificamente com futebol feminino e de repente com essa faixa etária, já contratem para a academia de goleiros, porque tem nicho, tem procura, né Tom? Com certeza, com certeza. E aí tem empresários também que treinam com a gente, tem pilotos de avião que treinam com a gente, inclusive tem uns aí também que já estão até empresariando, mesmo os jogadores, os goleiros aí jogando no Amador também, os caras estão empresariando com ajuda financeira, com cesta básica, com luva, com chuteira, então não deixa de ser uma oportunidade também, né? Legal, muito bacana. Agora Tom, me diga aí como é que foi a negociação, o Robertinho te ligou, o Edson Vieira te ligou, como é que foi a negociação para você fechar com o São José? Olha, quando eu estava saindo lá do Espírito Santo, eu tinha a proposta de renovação de um ano de contrato lá, né? Mas mesmo sendo sudeste lá, cara, é um estado que está meio escondido ainda no cenário do futebol. Isso, e aí eu saí de lá, o Renato tinha mandado mensagem para mim uma semana antes de eu acertar a minha saída lá, falei, eu estou saindo daqui, mas não estou te dando certeza de nada, porque também eu tenho, devido aos trabalhos que eu fiz aqui no estado de São Paulo, eu tenho mercado aqui em São Paulo, mas vou manter o contato. Aí cheguei, comecei a treinar na academia, treinar sozinho, correndo aqui na academia. Uma semana depois, o professor Edson mandou mensagem perguntando onde que eu estava, que queria trabalhar comigo. Aí eu meio que falei, eu tive uma conversa com o Renato Santiago, é só esperar acertar alguma coisa aí. Ele disse, não, então me leva, se o Robertinho estiver lá, você me leva, porque eu só confio nele. Ele disse, não, beleza, então quem chegar primeiro, eu levo outro. E foi o que aconteceu, acho que o professor acertou numa quarta, eu acho, na quinta-feira, alguma coisa assim. Eu acertei no dia seguinte, já acabado de correr, é quando eu vi ligação 0012, né, que é o DDD aí do Vale da Paraíba. Falei, é alguém de lá, era o Chico. Só que aí era só para confirmar o que o Renato já tinha me passado, né. Depois, dois minutos depois, o Renato me ligou, depois o Robertinho me ligou também, e aí foi tudo, não teve muita enrolação não, que com esses caras não tem enrolação, né. Eles falam e oferecem coisa boa, e aí a gente tem que aproveitar as oportunidades, né. Legal, bacana. Bom que o papo é reto, tanto seu quanto da diretoria, acertou, ficou bom para ambas as partes. Agora é chegar aqui e treinar, e a brinca vai ser boa. Você e o Enal aqui disputando vaga vai ser bacana, hein, Tom? Com certeza. Eu só joguei contra ele, não tive oportunidade de trabalhar com ele ainda. Já tive um primeiro contato, via internet aqui, com o professor Cristiano, cidador de goleiro. Inclusive, eu sempre mando os meus vídeos aqui dos treinos da academia de goleiro para ele. Ele está dando um respaldo muito grande para mim, está me motivando, porque ele esperava que eu estava parado, né, sem fazer nada. Eu estou treinando de segunda a sexta, sabadão, bato uma bolinha com os meus amigos, mas não é nada sério não. É domingo, descanso. E segunda-feira, Paulo de novo. Só quem tem que ganhar é o clube, né? Sem dúvida. O Enal, a gente tem alguns amigos incomuns aí, já tive algumas conversas já e falaram super bem da pessoa dele. A gente bateu um papo com ele aqui também no dia que ele foi anunciado e o homem é bom de resenha. O homem é bom de resenha, acho que vocês dois vão se dar muito bem, aquela briga sadia pela titularidade. E vamos para o Paulo, como você bem falou, quem ganha é o São José, ter dois goleiros de alto nível. Agora, Otom, depois do Joseense, que pelo menos o torcedor daqui te conheceu bem, e como eu falei na abertura, com bons serviços prestados. Depois do Joseense, você passou por alguns times com bastante destaque, por exemplo, o Grêmio Novo Horizontino e também a Ferroviária. Queria que você falasse um pouquinho depois que você saiu do Joseense, por onde que você passou e por onde ficou marcada por aí a atuação do Tom. Isso, o Joseense depois tinha virado só no José dos Campos, né? Isso. Em 2014, você era 3 aí, batemos na trave no acesso. De lá fui jogar a Série D no Interporto de Tocantins. Aí voltei, eu assinei contrato com o São Carlos para jogar a Bezinha na época, que na época podia jogar dor acima de 23 anos, né? Fizemos uma intertemporada na Turquia, ficamos um mês lá. Aí lá na Turquia eu recebi uma proposta do Novo Horizontino, aí eu fui emprestado, subimos, somos vice-campeões da Série A2. Aí voltei para o São Carlos, fomos campeões da Bezinha e o acesso. Joguei em 2016. Em 2017, eu disputei o Paulistão pelo Novo Horizontino. 2018 pelo Novo Horizontino, 2019 fui para o Marcílio Dias, aí fui emprestar para o São Caetano, aí fui campeão com o São Caetano. E aí eu meio que fui vendido aí, o Saúl Cláudio da Casa Bahia comprou, pagou minha decisão e comprou uma parte do meu passe. E ele tinha comprado a metade da Ferroviária, né? Que era um clube empresa. Me levou para lá e aí eu fiquei um ano na Ferroviária. Tinha mais um ano de contrato, esse ano eu tinha mais um ano de contrato lá. Algumas coisas lá dentro, não digo nem particulares, porque particulares é só quando é comigo, né? Mas teve uma confusão lá de jogador que o Saúl levou, no caso, fomos em, não de uma vez, né? Fomos em 12 ou 13 jogadores lá do São Caetano. Foi 5, depois mais 6, aí depois da parada do Covid, foi chegando mais jogadores e não trataram a gente muito bem. E aí eu fui o último a sair de lá. Fui um pouquinho de Piracicaba e agora estava disputando a segunda divisão lá do interior do Espírito Santo. Mas lá também foi só para, foi um convite até incomum para mim. Eu fui mais ou menos, além de jogador, eu fui meio que um palestrante lá também, porque o time era novo. Conseguimos o acesso e o título lá e agora estou de volta aqui para o Vale. E pelo que você está falando, você está bem feliz de voltar aqui para o Vale do Paraíba. Primeiro que é pertinho da casa dos seus pais, perto das suas origens, que é aqui Guarulhos. É um time grande em relação ao interior, que é o São José. Como você bem falou, você conhece as pessoas, no caso o Robertinho, o Chico, conhece o Edson Vieira, o próprio Renato Santiago, que teve um contato contigo aí. Ou seja, você está bastante feliz agora de vestir a camisa da Águia, não, Tom? Com certeza, com certeza. A cidade, igual falei, me acolheu super bem. É pertinho aí da casa da minha mãezinha aí, minha mãe Nossa Senhora Aparecida, que é perto também. Então, literalmente, eu estou em casa, estou em casa. Agora você vai ter que aguentar. Em 2012 e 13, você me aguentou lá na beira do gramado, enchendo o saco, repórter do José Enzo. Agora vai aguentar o Vieira, repórter do São José, te acompanhando nos jogos aqui também, Tom? Já está mandando mensagem aqui, fora ele tem um monte de amigos aí também, e amigas também, né, que eu não sou bobo, mandando mensagem, perguntando quando que eu venho. Eu falei, calma, gente, nem dei minha boleirada no Facebook, Instagram, nada. Ainda já estão mandando mensagem aqui, porque viram na rede social do clube, né? Querendo a minha presença, para matar a saudade também, né? Porque os anos que eu passei aí, eu fiz bastante amizade aí também, então é um lugar que eu sei que eu sou bem-vindo. O preparador de goleiros do São José, como você falou, vocês estão em contato já tanto com você, quanto com o Enal, ele está passando exercícios para vocês, treinamentos específicos, já tem uma data para vocês se encontrarem, vocês, no caso, os goleiros, com o preparador de goleiros, Tom? Já tem uma data definida? Não, não, eu só mando um feedback que eu faço nos treinos, ele não passou nenhum tipo de trabalho para mim ainda. Também não faço ideia, eu acho que é para o final do mês que vem que deve ser a apresentação, não devemos nos apresentar, acho que todos juntos, né? Já estou ansioso aí, já queria antecipar isso aí para o começo do mês aí, porque quanto mais a gente... Aquele ditado lá, né? Quanto mais você treina, mais sorte, né? Entre aspas você tem, né? Então, quanto mais a gente treinar, quanto mais rápido a gente treinar, melhor para nós. Perfeito. Ô, Tom, até para ilustrar um pouquinho, quais são as características do Tom jogando pelos clubes onde passou, se amadureceu bastante depois do Joseense, onde nós tivemos aquele contato mais próximo aqui, quais são as características do Tom dentro de campo, embaixo dos três paus? Agora é um Tom, volta um Tom agora mais experiente, né? Com algumas currículas um pouco melhores agora, continuam mesmo dois, continuam orientando, se não ouvir, continuam xingando. Se também, lá dentro, também, se precisar sair na mão, a gente sai, mas o importante é sempre os três pontos, né? É claro que discussão, briga-briga, isso é normal dentro do futebol, dentro das quatro linhas. Veste área também faz parte, um treinador que vai ser o nosso, talvez o nosso diferencial pelas conquistas, pelo TQ do histórico, tem tudo para dar certo. E é o goleiro de sempre, quando é para brincar é um moleque, igual eu costumo me falar que, pô, você só tem tamanho, você é um moleque, a gente tem que aproveitar a vida como se fosse o último dia, né? Porque, literalmente, a gente não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer, né? Então, me entrego como pessoa, como profissional, às vezes dou o meu melhor, mas às vezes não é tudo, mas o importante é que eu consigo botar minha cabeça no travesseiro e dormir com a minha consciência tranquila. Isso aí acho que não tem preço para ninguém, né? Com certeza. Você já trabalhou com o Edson Vieira alguma vez, não? Não, só contra, só. Só contra. Então, você sabe que o homem é fera, né? Com certeza. A gente até contra, a gente já virava amigo, mas a gente não trabalhando junto agora. Ah, legal, vai ser uma grande família. E em cima disso, pelo que você falou também, vestiário ganha jogo, Tom? Com certeza, com certeza. É o pré-jogo, né? Ganha jogo, sim. Vestiário bom, é certeza de jogo bom. Você é bom de resenha, o Enal é bom de resenha, o Edson Vieira é bom de resenha, ou seja, o vestiário já está garantido. Imagina o churrasco depois de Tom, como vai estar? Chama nós, pô! Ô, Tom, bom falar com você. Sucesso aqui na Águia do Vale. A gente torce por você. Fiquei contente quando eu soube da confirmação do seu nome. E a gente torce pelo seu sucesso agora, vestindo a camisa da Águia, que sacou o acesso. Você já tem alguns no currículo, mais um. Vai ficar bom demais, hein, Tom? Com certeza. Acesso não, título, né? Opa! Fica com chave de ouro para não ter escapatória mesmo. Acesso e título, não? Com troféu de campeão é tudo melhor, né? Com certeza. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. Valeu, Tom. Um abraço, obrigado. Tamo junto, fica com Deus. Amém, abraço. Conversamos com o goleiro Tom, novo contratado da equipe do São José, Enal e Tom. Bom, começou muito bem o São José com essas contratações no gol da Águia. Acho que a diretoria acertou muito, assim como acertou com o Josiel e também com o Léo Aquino. E vem mais coisa boa por aí. Se tudo...